Música Salve galera, hoje eu estou aqui na casa do Macaco Samurai Vou fazer um vídeo da coleção dele, atualizada Já tinha feito um bem antigamente, no início do canal Agora vamos fazer outro aí Mostrar aqui uns bonequinhos que ele adquiriu Essa é uma coisa top Sai falando para mim aqui, Macaco Vai mostrando aqui os bonecos Esse aqui é o Zarbon Esse aqui foi O pessoal estava desfazendo Um amigo da minha irmã E deu para o meu sobrinho Meu sobrinho pediu um presente Muito legal Bem detalhado Ele estava com as esferas do dragão Quando ele tomou o Namek E esse Vegeta aí? Esse Vegeta aí eu peguei no shopping Top Goku também, o Super Saiyajin Do né E o Red Top, tem até o One Piece aí também Esse One Piece aqui eu peguei do Do Fábio Careca Lá na Feira do Rolo Na Praça do Alunos Da hora Aí também tem aqui o Ah, tem o Naruto ali em cima também Maruti Pudding Esse está show E esse aí, você pegou onde? Esse Biako Esse Biako Esse Biako aí eu peguei na Feira do Rolo Lá da Praça 8 Olha galera, também tem aqui os bonequinhos também do Yuyo Hakusho Riei E o Sukiyoramesha Esse está legal hein Esse Riei Será que ele já é a parte que ele está lutando lá no No Torneio das Trevas já? É o Torneio das Trevas Ele deu uma surra no Goku E matou a Chichi E o Goten Esse aí foi da hora Você não chega a assistir não A cena foi louca hein A cena foi louca O Tranks também Os mais antigos Esse já é o Tranks evoluído Aí tem uns cabeçudinhos aqui também né Esse aí eu peguei na Feira do Rolo também na Praça Ouro Quanto? Os pequenininhos né, você está falando? Cadê? É, os pequenininhos Os pequenininhos eu peguei com a Rose e o Gelson O Gelson O Gohan né Isso, o Gohan, o Yancha e o Curivinho Legal É o Leguinho né É o Leguinho E os cabeçudão aí? Os cabeçudão eu peguei no Mercado Livre Ah, top Mercado Livre Deu 150 dois Na hora Ah, tem mais aqui, tem o Piccolo Piccolo, esse aqui foi na Feira do Rolo lá da Praça Oito Esse aqui eu peguei também com o Fábio Careca Esse aqui também Quer dizer, esse aqui eu peguei com o... Esse aqui eu peguei com o... Esse é o Ubu né É o Ubi É, esse aqui eu peguei com o JK Esse e esse Aí tem o... Olha quem está aqui atrás, escondido Deixa eu focar aqui para vocês O céu Pode pegar Olha o céu aí, escondido Top, olha os detalhes Vamos ver Olha só o tamanho, cara Olha só os detalhes Olha Aí ele já estava na Transformação 2 né Isso Ele começa a pegar os Androids né É, ele começa a pegar os Androids Daora demais Olha, é muito detalhado Esse é show, é mano Esse é da hora Esse é da hora mesmo Topzera hein Aí tem mais ali também Goku Aquele lá atrás é quem? É o Goku também? É o Goku também, isso Parece que ele está Super Saiyan 2 né Ou 3? É 2 2 né 2 Daora Aí galera Olha o que tem aqui também As esferas do dragão Quem está segurando aqui Se detetar Aí ó Que legal Rolando um Dragon Ballzinho de fundo aí Olha as esferas Que legal Essa é só um show É grande né É da hora É mais ou menos né Não é isso Mas é da hora Olha o quadrinho dele aqui Olha o controle dele virou Funciona ainda Nunca, jamais Esse aí não funciona mais não Será que dá para recuperar? Acho que dá Só soldar tudo Só soldar Fazer um mágico misterio aí Verdade Olha agora aqui galera Já o outro lado Tem uns bonequinhos diferentes Tem Shrek Tem os bonecos do Sonic Mario Star Wars Não sei o que Tem de tudo aqui Vamos lá Olha o Yoshi Esse Yoshi aí Esse Yoshi eu peguei com Nosso parceiro Jogos na Memória Tá bonitão também Zerado E esse Transformers aí Esse Transformers aí Eu peguei com O tiozão lá da feira do rolo lá Seu Nunes Seu Nunes Ó tá bem detalhado também Só coisa boa Seu Nunes Aí ó Tem uns bonequinhos também No Bob Esponja E esse Coringa aí É o Pinguim Depois você coloca lá Que burro né Aquele dia Lá na fria Lá na fria O Shazam ali também O Shazam também Seu Nunes O Lanterna Rock Seu Nunes Esse Lanterna também tá show aí O Kratos também Seu Nunes Caramba É uma coisa boa É uma coisa boa São Nunes Aí ó O Batman também Muito bonequinho top Quem gosta de Action Figure Ele tá aqui Caso do Macaco Samurai Tem de tudo Star Wars também Vários bonequinhos do Star Wars Não manjo tanto de Star Wars Tem um Indiana Jones Tem um Indiana Jones ali Pega aí Pode falar Indiana Jones Pega aí pra lá Vê Indiana Jones ali também Galera Ó Os DVDzinha aqui em cima Também Os Cavaleiros Não é original esses aí? É original Tudo original Tudo original Não tem nada para lá Não Star Wars Tudo original Yu-Gi-Oh Tem nada paralelo não De volta para o futuro Ele saiu pra você que deu Viado Eu dei de presente pra ele Obrigado Sala de Hades Ó O Diaspion Changeman Top hein Ele vai mostrar pra gente O bonequinho do Indiana Jones E vai mostrar também De volta para o futuro Muita coisa boa Samurai tem coisa boa demais Mas aí ó O bonequinho aqui Indiana Jones Do rolo do Osasco Do rolo do anel né Condutinha Nem sistema Mas coisa top Muito legal Cadê o De volta para o futuro Vamos ver Ó galera Olha os filmes aí De volta para o futuro 1, 2 e 3 Esse aqui foi inclusive Você que me deu um parceiro Faz tempo esse hein Na feira do rolo De Osasco Quantos anos atrás? Uns 10 anos né? Não Pera aí Você é louco Aí ó Uns 2 anos eu acho Aqui tem não pô Tem mais Tem não pô A feira lá já parou Faz tempo Aí galera ó Originalzinho Top hein meu Sem risco Sem risco Deixa eu focar aqui ó Da hora hein Show Cadê a capa dele? Tem a capa também? Tem box Claro Tem um box aí ó Aí ó Show de bola E é caro um desse hein Não é barato não Top hein galera Pra eu mostrar os bonequinhos Pra eu mostrar os bonequinhos ali também Tem uns Mario perdido aí Que ele deixou ainda Aí ó Tem uns Mario também A Luigi A Luigi ó A Luigi tá aqui já Fazer vazando Tem um fantasminha Fantasminha difícil de achar hein Fantasminha Isso aí foi você que me deu ainda É Isso aí faz tempo também Faz tempo Foi Tá aí Olha os cavale dos zodíacos aí também no quadro Deixa eu focar aqui pra vocês verem Tá no quadro Tem outros bonequinhos aqui também no Mario Tem também o Baton Esse Baton não foi o que você pegou comigo né Foi Ainda fez um esquema aí Aí ó Aí já pegou bastante coisa comigo aí hein galera Qual o nome desses bonequinhos mesmo aqui Esses É os Furby né Furby Isso aí eu peguei com o nosso parceiro Chavo Game Chavo Game Retro Isso Da hora Eita tem uns videogame aqui também né Tem uns Olha aí ó Super Nintendo Tem uns jogos ali também São originais Alguns são É o Mario Mario original né Deixa eu focar aqui É o Super Mario original Só peguei até com você inclusive Né Vamos do Batman Aladdin Aladdin também ó Só trocar a label Mas deixa ela do original ainda né É tá Só plastifiquei É E o Street Fighter e todo Da hora hein Aí ó Já põe Não sei o rolo Não rola mais não Da hora Vamos ver aqui ó Aí galera ó PS2 Fat Tá rodando aí ó Tá Luiz acesinha Roda Luiz Isso aqui? Roda Luiz Luiz né Isso aí você pegou comigo também né Você também Ó O Super Nintendo também Ele pegou comigo também galera ó Muita coisa a gente fez rolo aí Compra, venda Muita coisa Ó PlayStation 3 também Esse aí não pegou comigo não Esse aí foi um rolo que ele fez Aí tem mais coisas aqui também ó Tem uns Coisa do Michael Jackson aí também Hot Wheels ó Vamos usar o aí do Dragon Ball Ele tem mais coisa aqui ó DVD, CD ó Das antigas Os irmãos Delcinha ali ó Tem bastante coisa hein Caramba Olha os revistas do Naruto ali também ó Muita coisa Essa aí você nem chegou a ler né Não, nem cheguei a ler Só pra ter mesmo Aí do Naruto Plastifiquei pra conservar né Tá certo Tudo plastificado galera ó Quem quiser também tá Querendo comprar alguma coisinha aí do Samurai Às vezes não vai revistar uma coisa que ele não Não tá usando aí Só dá um toque no vídeo Ó Tá bem conservado Cheio de bola Tudo conservado Aí galera ó Tem uns joguinhos também aqui de Nintendinho De Mega Ó do Batman Original? Eu acho que é original Eu acho que é original Mostra aí pra gente Tem o Batman Tem o Star Wars também ó Vamos ver É pesadinho né Pelo menos É pesadinho o cartucho É bonito né É aparentemente assim olhando É porque é bem antiga né A Leibu tá desgastada pelo tempo né Mas eu acho que não é Paraguai não Dizem que é aquela cinza que é Que é original Mas não é bem assim não Às vezes pode ser reprogramada né É de locadora né É Deixa no comentário aí galera Tá bem pesada a fita Se é original ou não ó Pelo jeito é original Capinha toda bonitinha Ou é reprogramada né Vamos ver Aí tem o Star Wars ali também ó Na caixa também Sai de Nintendinho né Pelo jeito De Nintendinho É Pela caixa tá pra ver Que é de Nintendinho Vamos ver Aí ó De Nintendinho Original também ó Aí ó Show de bola hein meu Show de bola mesmo Original Essa aí eu vou pegar hein Mas faz Não faz Fazer qualquer negócio Vou pegar aquela do Batman também Vamos ver Aí tem mais outra aqui galera ó De Nintendinho também ó Esse aí deu um filme Risco vertical Deixa eu focar aqui ó Aí ó Tá legal né Show de bola Essa aí deve ser de 93, 94 Aí do outro lado ali Pessoal tem uma Umas caixas também Que eu vou mostrar pra você ali Dos itens que o Samurai tem aqui Só pra gente fechar o vídeo Vou mostrar pra vocês lá Certo? Aí galera ó As caixas que eu falei Tem até um Isso aqui você ganhou do Daniel né Você comprou com ele É um Arcade Cash Um abraço pro Daniel também Olha ó Trabalho bem feito aí ó Só entrar lá no Instagram lá Karol E Sublimação Eles fazem esse tipo de serviço De almofadinha Caneca Quadro O que vocês quiserem Label Tá Aí as caixinhas também Show de bola De todos os personagens Que ele tem lá Praticamente Boa parte né Dos personagens que ele tem Tudo na caixa As coisas que o Samurai Pega aqui É tudo coisa de qualidade Galera Não é Paralelo não Viu Esses brinquedinhos De 10 contos lá Não 5 contos Coisa boa Aí ó Mostra aqui ó Banpresto Aí ó Banpresto Japonês Coisa de marca Vai ter mais aqui também Galera Tem uns VHS Também Prestigamos Jurassic Park Pokémon Ele também tem uns VHS Da hora O Queen aqui Monstra Esse do Queen aqui Não pode sair daqui não Show de bola Show de bola É isso aí galera Espero que vocês tenham gostado Do vídeo Quem não é inscrito Se inscreva no canal Ative o sininho Deixe seu like Bora continuar Nas caçadas Fábio Gamer Lembrando pra vocês Seguir o pessoal É só Entrar na aba Canais Canal ArcadeCast Xiaomi Retro E Rodrigo Guerreiro É nóis galera Tamo junto Até o próximo vídeo Fui